O José Guilherme Paradis tem 81 anos, vai fazer 82 agora em junho, 12 de junho, noito Santo António, foi um dos pioneiros, foi pioneiro e fundador da Rádio Pérez e um dos pioneiros da Rádio Pirata em Portugal, muito antes disso, foi, criou a sua primeira rádio, ainda em 1959, a Rádio Paradis, era a Rádio Paradis, 18 anos antes do movimento das rádios piratas, das rádios livres, como se diziam, que depois vieram dar origem às rádios locais em Portugal. Com licenciadas em 89. Em 89. Algumas. E eu começava por lhe perguntar, em 1959 havia censura, havia muitas restrições, não se devia a liberdade em Portugal. Havia PID. Havia PID, havia tudo. Como é que o José Guilherme conseguiu fazer uma coisa destas? Era muito corajoso. Muito bem, eu vou-te explicar, ô João, o meu pai foi o encarregado da Central Elétrica de Pernos durante muitos e muitos anos, até vir a chamada Luz da Rede, porque Pernos teve luz elétrica, gerada aqui em Pernos, 11 anos, primeiro que Santarém, 26 anos, primeiro que Alcanana e 26 anos, primeiro que Torres Nova, só estou a falar nestas três cidades, depois, por exemplo, de Santarém faziam excursões equiparmos para ver a luz elétrica, era 220 volts contínuos, e eu de pequenino comecei logo a interessar-me pelos filhos, quando saí da escola fui trabalhar numa oficina de carroças e carro-bois aqui, uma oficina que havia ali em cima, o Ijoquim Gomes, mas não era a minha vocação, e então consegui arranjar emprego na eletrodinâmica em Santarém, que ainda hoje existe, julgueu na Rua Sérpa Pinto, fui para lá com 14 anos e ia de bicicleta pedal e vinha todos os dias. De pé, todos os dias, todos os dias, mas enquanto lá apanhava uma boleia para apanhar bicicleta em cima, mas pronto, maior parte da bicicleta é pedal. E começou-me a meter em pressão já naquela altura, nos anos 58, 59, porque em Pernos ouvia-se a Emissora Nacional, o Rádio Clube Português, a Rádio Nascença com alguma dificuldade, a Rádio Nascença, e a Rádio Nascença, comecei a ter convívio com a malta da Rádio Nascença, o Zé Reco, por exemplo, mas sei se conhecesse, o Zé Reco, que era técnico, da Rádio Nascença, e comecei a frequentar a Rádio Nascença, lá com muita frequência, o capitão Varela Santos nas Portas de Sol. Aí eu disse, eu tenho que fazer uma Rádio também, e então, recorrendo a peça em segunda mão, que eu retirava de Rádios Antigos, fiz uma Rádio Onda Média, fiz uma Rádio Onda Média, como o espectro de Rádio Elétrico na altura não estava tão saturado como está hoje, com pouca potência e chegava tudo mais longe, estás a perceber, pois o espectro de Rádio Elétrico está super saturado, basta as redes de telemóveis e não sei o que mais. A Rádio era ouvida nas partes mais baixas, digamos, na Golgan, na Chamusca, ao Marim, ao Piaça, a parte alta de Santarém, fazíamos relatos de futebol, fazíamos notícias da altura dentro dos momentos com contapés e medida, mas era uma Rádio, o emissor era imponerante, estás a perceber, nós nunca transmitíamos do mesmo sítio, evitávamos, e já precisamente com vem-se a acontecer alguma coisa. Em 1960, estávamos a fazer uma transmissão ali em baixo ao pé da minha casa, e apareceu um indivíduo lá a bater à porta, aí fazíamos despedidos também naquela altura, embora a nossa destaque fosse muito limitada, uns quatro ou cinco dedos, era o Tango Azul, o Lutangue, a Maraceteta, os conches, o Daniel Vasselar, a música daquela altura, apareceu alguém a bater à porta que estavam três carros, carros da Pinto para me engavetar, e de facto estavam. Eu então mandei um salto numa janela de lá de trás, e fugi para um casal dos meus avós, ali para os lados das Comeiras, que é o casal da Cruz. O meu pai coitador preocupado, era uma pessoa bem vista aqui em Pernas, que era o diretor, encarregado, digamos assim, da Central Elétrica, foi falar com o presidente da junta de Freire Dia de Pernas, que era um senhor da situação, que era o comandador Inácio da Silva Nobre, até aí no estado de Adel, e ele pertencia à Assembleia Nacional, Inácio da Silva Nobre, e ele disse ao Guilherme, eu vou a Lisboa e vou-me enfermar, o que é que se pode fazer com o teu filho? E chegou cá e disse ao meu pai, a única hipótese que o teu filho tinha nessa empresa é ir para a tropa voluntária. O Rodolfo foi entrepostas de pessoas, o irmão do Vicente Batalha, que está na Finlândia, foi entrepostas de pessoas, eu mandei-lhe um recado do que é que estava a passar, e por coincidência, veio num jornal desportivo a pedir para as tropas paraquedestas. Eu preenchi aquilo, fiquei, fui chamado, fiquei logo aprovado, fiz o curso de paraquedestas, o curso de combate, o curso de rádio, entretanto arrebentou a guerra em Angola e fui logo para Angola, portanto… 1961? Foi o primeiro de perto de ir para Angola em 1961. E pronto, fiz quatro anos de guerra em Angola, na minha caderneta militar está a 100% zona da frente, nos anos 61, 62, 63 e 64, estes grandes massacres, eu e os meus colegas… Lembras-te do Picote? Sim, 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 sim. O Picote, o Picote, o Picote, fez igual a dois anos de novembro, é o meu colega, é que fui comandar o pelotão até dele, só que ele seguiu aquilo e eu não segui. Epá, eu mesmo com a quarta classe, a Rádio Clássia em Luanda, quando passei à disponibilidade, a Rádio Clássia em Luanda era das rádios mais ouvidas, mas com maior potência de emissores, naquela altura só havia onda curta e onda média, depois é que apareceu o FM em 67, mais ou menos. E nós lá já fazíamos 24 horas por dia, enquanto a emissão nacional aqui, no Rádio Clube Português, parava à meia noite, a gente já fazia 24 horas. E então o diretor daquilo era o padre José Maria Pereira e eu fui pedir-se, pronto, para técnico, não é? Fizeram-me lá uns testes e fui apurado, digamos assim, não é? Fui aceito. Eu era para ir para técnico de manutenção, percebeste? Manutenção, equipamentos. Mas chegaram à conclusão que eu era muito bom em sonoplastia. Aquele tempo usava sonoplastia, não sonoplastas. E de forma que fiquei a trabalhar na Rádio Clássia. O Alice Cruz, com o Rickman, era de visita aqui da minha casa. O Carlos Brando Lucas, que agora infelizmente está com problema de cabeça. E aquele homem que fez durante muitos anos, vamos jogar no Totobola, e Povos Remotos, a Rota de Baixo da Gama, Pedro Alves Cabral, e aqueles comentários de história, não é? Entretanto, em 1968, foi inaugurado um estádio, naquela altura de Lourenço Marques, hoje de Maputo, um grande estádio que hoje é o estádio da Machava, naquela altura chamava-se o estádio Salazar. E eu e mais esse meu colega, o Brando Lucas, fomos fazer a inauguração, a reportagem da inauguração do estádio, não é? E o Rádio Clube de Moçambique, ofereceu-nos mais dinheiro, vencimento, está-te a perceber. E ficámos lá os dois, voltámos a Luana, mas depois a rescindimos e ficámos lá. O Carlos Brando Lucas, passado três meses, voltou para Angola. E eu fiquei lá até o 25 de Abril, no Rádio Clube de Moçambique, está-te a perceber. Eu cheguei aqui, antes das independências, porque tinha dois miúdos caridos, que eram Pedro e o Luís, nasceram em Moçambique. Os seus filhos nasceram em Moçambique? Nasceram. E conheceu a sua esposa lá? Foi. Não, conheci a Angola. Ainda em Angola? Ainda em Angola, pois. Caçou-se lá. Ela já foi comigo para Moçambique, está-te a perceber? Nasceram em Angola. Onde é que eu ia? Moçambique, 25 de Abril? O 25 de Abril. Já tinha dois filhos? Os dois filhos, que eram o Pedro e o Luís, tem uma diferença de 17 meses. Aquilo já era uma confusão. Após o 25 de Abril, antes da independência, já era uma confusão muito grande. Houve lá até um grande ataque ao Rádio Clube de Moçambique, aquilo era um edifício monstro-11, tudo em pedra-marro. São Paulo. O Rádio Clube não sabia que era uma situação caldela que eu tinha. A gente transmitia para a Índia, para todo lado. Epá, eu com os miúdos pequenos disse, eu tenho que me ir embora daqui para fora. E então, vim no dia 12, 11, saí de lá no dia 11 de Julho, de Julho de 74. Cheguei aqui no dia 12. E quando cheguei aqui no dia 12, fui logo à Rádio Renaissance em Lisboa, porque eu sabia que havia lá colegas meus. Uns tinham trabalhado em Angola comigo, que era o Carlos Albuquerque. Outros tinham trabalhado comigo em Moçambique, que era o Leite Vasconcelos, que foi o que lhe deu a senha. No 25 de Abril, o grande da Vila Morana. O João Paulo Diniz meteu o Paulo Carvalho. Depois do Adiós. Era para ser o Zeca Afonso, venho mais cinco. Mas João Paulo Diniz disse para o hotel, e dizia, é pá, isso é uma coisa que é proibida. E esta o Leite Vasconcelos, sabia que era proibido também, o grande da Vila Morana, e teve a coragem de meter, também já morreu, o Leite Vasconcelos. E quando é o 25 de Abril, raramente se fala nele. Não dou mais valor ao Leite Vasconcelos. Porque me deu uma coisa que sabia que era barilha, como a gente chamava, estás a perceber. E pronto, e foi assim. E fui ao que trabalhava para a Rádio Renascença. Apanhei lá a revolução, aquela era a revolução, e a conta das revoluções de dois dias. O 28 de Setembro, o 25 de Novembro, o 11 de Março, até que eles colocaram uma bomba no centro emissor da Renascença na Buraca. Nós tínhamos o centro emissor na Buraca, a Rádio Renascença era na Raul Acapelo e no Chiado. Era, portanto, do lado do Chiado, desce as escadinhas, Teatro Nacional de São Carlos, era o comando da polícia e o Governo de Seville, e a seguir a Rádio Renascença. E de forma que aquilo tem que parar de nove meses. Eu fiquei no desemprego. Fiquei no desemprego e montei aqui uma loja de eletrodomésticos. Passados nove meses, quando aquilo normalizou, não é como hoje, toda a gente tem o telemóvel e não sei o que mais. O meu telefone era o telefone público do café do pai de Missa de Batalha. O Coisa do Dr. Turgal Ferreira, do Maragães de Crespo, que eram os diretores na altura, mandaram o telefone para aí para a receita que o tinha normalizado. Mas eu como já estava a ganhar dinheiro, inclusive o ator doméstico, já não fui. Estás a perceber. E depois comecei a pensar naquela altura, por causa das divisões. Era RTP1, só que existia, black, white, preto e branco, não é? E um canal, pois é que não foi um canal. E um canal só não é isso? Mas, já se sabia que vinha televisão a cores. Eu só uma vez ao Zé Alberto Reono, coitado também, não sabe o que existe, o gajo da Renault, não é? Só uma vez vendi-lhe alguns seis televisões a cores. Mas, depois, eu tinha aquela eletrodoméstica, porque a Renault tinha com essa pecaria, os eletrodomésticos. E, então, lá arranjei a minha engenhoca, com as minhas engenhocas, que eu passava a vida noites e dias a fazer experiências e não sei o que mais. Só comprei o videoteio e uma câmara, enormente. Ainda tenho ali um maturão pesado, como tudo. E comecei, olha, o primeiro festival nacional de gastronomia, filmei-o e transmiti-o aqui. Desde o desafio de futebol lá em cima, a reportagens que se fazia, nunca pornografia nem política, estás a perceber? Foi a minha sorte. O processo esteve em tribunal de seis anos. Ah, porque entretanto caíram ali em cima. Apareceu ali uns gajos. Isto não era a pincel na altura. Os gajos da Judiciária e da coisa, naquela altura, na Combo, não é? Telecom também não é outra. Telepes. 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 Pois. E apreenderam o equipamento. Eles acharam, porque toda a gente aqui na área via aquilo, estás a perceber? Via os programas. Já fazia programas em direto ali, com a colaboração de gajos da RTP. Estás a perceber? Vinha ajudar. É pá. Resolaram o equipamento e acharam... E a apreensão foi aqui? Apareceram... A apreensão foi lá em cima. Estava aqui. Na loja que eu tinha, eu estava a transmitir diretamente na loja. E estava a transmitir. Eu fazia programas em direto, mas também fazia filmes e depois transmitia filmes. Depois retransmitia filmes, pois. Eu estava... o que estávamos a transmitir nessa noite, que foi o final do ano letivo, da escola C mais S, de Pernas, a festa que os alunos fizeram. E os gajos deixavam tanta piada àquilo, me deixavam transmitir aquilo até ao fim, estás a perceber? Mas depois traziam ordens e levaram-me uma série de coisas, deixaram-me um videotape e uma série de cassetes VGS, que eu trabalhava com VGS. Havia a Beta e a VGS. Naquela altura não havia o digital. Passados seis anos, fui diversas vezes ao tribunal sobre isso. Passados seis anos, fui chamado ao tribunal e o procurador arquivou-me o processo. Foi arquivado. E fui notificado posteriormente pelo tribunal para levantar os equipamentos que me tinham apreendido. Portanto, aquilo foi arquivado, o processo ficou sem feio. Mas os gajos do Estelo Peixe... Estelo Peixe? Estelo Peixe? Era isso, Estelo Peixe? Estelo Peixe? Portanto, posterior foi a Telecom. Vieram-me pedir. É pá, como era a casa original, a casa única, se eu não me importava de... Todos ficassem com aquilo para pôr no museu da Telecom. Não. Num museu em picôs. Eu julgo que ainda lá está. Estás a perceber. E já transmitia a cores? A cores. Era tudo a cores. A RTP não transmitia a cores? Não, não, não. Mas havia muita gente... Até ter sido a primeira televisão... Foi a primeira. Foi a primeira. A cores no país. Uma rádio foi a primeira pirata. Estás a perceber. A rádio foi a primeira. E a televisão também. A televisão também. A televisão também. Porque já havia muita gente que tinha receptores a cores. Porque estava enunciado que a RTP ia começar a transmitir a cores. Estás a perceber. Uhum. Pronto. E depois, o grande problema deste tudo... Isto foi o quê? Já nos anos 80? Em 79. Em 79. O... Eu tinha um colega, jornalista na Rádio de Nascença, que era o Jorge Simões. Depois foi para a RTP até. E outro que foi jornalista da RTP que liou os telejornais, que era o António Santos. E de forma que chegou a conhecimento lá dessa malta, que eu estava aqui a fazer todas as coisas. E aparecem-me aqui. Então é... Tal e qual, primeira página, RTP... Que passia por todo o ano. Que passia por todo o ano. Que entrevista da malta. O Express, primeira página, RTP perdeu o monopólio. O segundo canal já existe. Tudo nesse ano. Os jornais regionais, o Diário de Lisboa, o Diário Popular, o Diário de Notícias. Tudo quando foi tralha dos jornais, é pá, até que os gajos apareceram aí. E eu quando vi a coisa mal parada, que vinham aqueles jornalistas, eu já fugia deles. Já tinha medo, pois. Uma vez apareceram aqueles tipos, os jornalistas de uma revista, que é a Revista Mais, que até julgo que era do Carlos Cruz, essa revista. Revista Mais. E eu cavei. E há um colega aqui de perto, um amigo meu. Os gajos entrevistavam essa amiga ali, um café que havia ali. E esse amigo meu disse na entrevista, ele já gastou naquilo milhares de contos. O gajos lá pensavam que isto era uma coisa muito grande. Era toda recepção feita por mim ali. Eu só comprei o que tinha de comprar ao mesmo, que eu não era capaz de fazer, não tinha material, que eram câmaras, videotepe e cassetes. VHS, está a perceber? Foi assim. A parte do emissor e disso o aprendiz já era capaz de fazer emissor? Não, o emissor foi feito por mim. Isso era com peças? Tudo, tanto de rádio como de televisão. Eu fiz tudo na emissor de televisão à venda, não é? Mas eu recorrendo a esquemas e precarias, pronto, consegui. Pronto, foi assim. Entretanto, houve outra, mas essa não deu em nada. Vamos lá, não sofri consequências minhas. Como os gajos me levaram aquilo, não havia parabólicas na altura, não é? Não havia internet, não havia internet, não havia nada. Então, o que é que eu comecei a fazer? Montei um repetidor em casa dos meus pais. Eu captava o primeiro canal espanhol e depois repetia. E a malta aqui nos cafés, em casa, via tourada e os jogos foram morros. Estás a perceber? Uma vez o Carlos Cruz chega ao pé de mim e diz-me assim. Carlos Cruz nasceu em Santos, não é? Pronto, temos amigos. Ele começou na Católica, na Rádio Eclesia também. Ele passou aqui, quando ele tinha o 1, 2, 3, mas ainda do 1, 2, 3. Sim, do concurso. Pois. Porque era gravado lá no cinema, em Campo de Orico, não me lembro o nome do cinema. E então eu disse, epa, a televisão espanhola dá 1, 2, 3. Eu tenho 1, 2, 3 na RTP, para gostar de ver a televisão espanhola, para ver como é que os gajos fazem. Vai lá com o centro de montar-me a antena e disse, então onde é que moras? Ele morava em Campo de Orico, num prédio local. E ele veio aqui a pé nos falar algo assim? Ah, muitas vezes. Ele era de Torres Novas? Não, ali dos parceiros. Parceiros de São João. Parceiros. Claro, Carlos Cruz começou na Rádio Eclesia. Depois veio aqui para a tropa, para a Escola Prática e Tabularia, foi quando foi para a RTP. Olha, andou na Escola Prática e a Tabularia comissa de Batalha. Depois foi e ele contou? Foi. E o Carlos Cruz foi assim, sabe como é que ele começou? Uma vez acatava ele, o Nicolau Brainer e o Marcelo de Maltantes, a bronca da Casa Pia, a contar a história, como é que disse. O Rui Romano, que dizia com Alice Cruz, fazia relatos de futebol da Emissora Oficial de Angola, em um estado que chamou o estado de escanteiro, os dois santos. E então, os equipamentos que a gente levava para os exteriores, eram equipamentos pesados, não é? Como hoje, a boca da Mala. E o Carlos Cruz foi pedir ao Padre de Santa Maria para ir ao Diretor da Católica e disse que podia ir ajudar a gente. E o Padre disse que sim. E o Rui Romano relatava e o Carlos Cruz, cá afastado, a imitá-lo. O Rui Romano, uma vez, disse, pá, tenho que pôr as cais a relatar, não és homem, não és mãe. Um dia, disse, ô Carlos, espera aqui o microfone que eu tenho que ir à Casa de Maltantes. E foi assim que ele começou, o Carlos Cruz. Não sei se o que dizia da história. Não. Sabe-se que eu ia igual. E o Carlos Cruz pediu-lhe para ir montar a... Ele não tem, em casa dele. E a montar a antena para ele apanhar a televisão espanhola. Para ver um, dois, três em Espanha. Que era você que transmitia. Não, não. Você a retransmitia a partir daqui. Não. Lá em casa do Carlos Cruz, não. Lá em casa do Carlos Cruz, montei uma antena que recebia a espanhola. Ah, conseguia apanhar a antena. E convertia para a televisão dele, estás a perceber? Depois, a seguir, veio o período da Rádio Pirata em si, não é? Da Rádio Pernos. Rádio Pernos, a primeira emissão que fez como rádio. Rádio Pirata, neste caso já em FM, porque já vi FM. Foi um conjunto que veio ali a tocar ao lado do recio. que era o avô do David Antunes, deste canto ao David Antunes, que era o alúcio. O avô dele? Do David Antunes? Que ali da Póvoa de Santarém. Exatamente. Exatamente. Temos de continuar, estamos bem. E então, ele veio tocar... Ele também era músico, o avô do David Antunes? É, é. Tinha um conjunto mesmo. De uma alfaietaria na Póvoa de Santarém e num conjunto. E de forma que houve ali um, pronto, uma festa no dia 1º de Maio de 1980. Eu fiz a primeira transmissão dali, estás a perceber? Foi a primeira rádio pirata em Portugal? Diz? Foi a primeira rádio pirata em Portugal? Diz? Foi a primeira rádio pirata em Portugal? Foi o meu colega, quer na Universidade Nova, ou moderna ou nova, uma das disciplinas dele de jornalismo falou em mim, na situação, porque só passado 18 anos é que apareceu. Entretanto, tinha os estúdios ali como pirata, passou por ali muita malta, como deve-se calcular, até que foi licenciada em 89, em maio de 89, e em 91. Mondei os estúdios em Santarém também, passou-se, portanto, a mal, o indicativo era a rádio pirata de Santarém, transmitia simultâneo um com o outro. E foi uma escola para, hoje há muitos jornalistas, o Paulo Cintrão, uma série de novos que passaram pela rádio pirata? Bom, antes, eu estava até a falar um bocado de uma coisa, do Nuno Serra, Ana Lourença, Lígia, eu sei lá quantos é que passaram, passaram muitos. Marília, eu sei lá, foram tantos, tantos. O Paulo Anciso, o Paulo Anciso, que é agora o diretor do Correio do Correio do Correio. O Paulo Anciso trabalhou comigo há uns quatro anos, estás a perceber. E eu, quando montei os estúdios em Santarém, foi frente à escola, a gente estava machado num andar alugado. Depois comprei aquele andar na Parceta Pedro Escuro. E depois, sabe-se que se meteu aquele período da crise, não é? Deves-te recordar disso. A publicidade caiu para metade ou menos, os preços de quem continuava a fazer publicidade tivemos que os diminuir, alguns não pagavam. Então, aquilo proposta para a venda daquilo, opá, e vendi, foi o melhor que fiz. Não estava falido, dá-te perceber. Me ia ter vendido há meia dúzia de anos antes. O rei de Deus queriam-me comprar aquilo e a vendia daquilo. Hoje, a frequência hoje é usada por uma rádio nacional, provavelmente. É a Rádio Record. A Rádio Record. É uma pena não haver nenhuma rádio. Agora, tirando a Rádio de Almeirinho, não há aqui rádios para não. A Rádio de Almeirinho, vamos lá ver. Sabes que as plataformas, o que caralho, a gente está a virar. A internet, tudo, mas está a tirar a publicidade para... Está a tirar a publicidade para... A publicidade, há audiências. De volta de novo, você vê as notícias, não, pronto. Estás a perceber. O Paranis continua a ouvir rádio? Ouça, o que é que ouve? O que é que gosta de ouvir? É pá, eu... Portanto, mesmo rádio ou televisão é só informação, não é nada. Gostou-me ouvir os canais de notícias? Só as notícias. Cicnotícias, o... A Cicnotícias... A CNN... A CNN... A CM nem pensar nisso, não é? São repetitivos, o código biontológico daqueles gajos, onde é que está, não é? O estatuto industrial, não sei, a entidade reguladora ou para um assinão. Há algum assinante, uma coisa qualquer, repete aquilo vezes sem conta. É pá, no meu tempo, a técnica de ser um bom jornalista era dizer tudo com o menos de palavras possível, ali é absolutamente o contrário, não é? Agora faz-se render aqueles direitos, duram horas, aquilo... Não se percebe, já não se percebe o que é que estão a dizer, não é? RTP3, a Cicnotícias também, às vezes há uns gajos um bocado parciais e tal, mas pronto... Tem muito comentariado político também, não é? É... Perdeu-se também o lado de meter mais notícias, meter mais reportagens... E aposta-se mais no comentariado político. Muito comentador, gajos e gajas... É pá, fui um gajo também há quatro anos, não desejo a ninguém ver aquilo que eu vi, não? Os grandes massacres de Norte de Angola... Ah, e é uma coisa importante... Viu muita gente morta e massacrados... Os massacres de Norte de Angola em 61... Foi uma coisa terrível... E há uma coisa importante que eu noto disso... Eu e o Pico... Eram uns 28 reais... Nós só sobramos que íamos para Angola quando aterramos na Ia de Sal e Cabo Verde... Porque a gente sofreu muito... Muito, muito, muito... Não desejo a ninguém hoje mortista... No 25 de Abril... Onde é que estava o... O pá, no 25 de Abril isto... Há coincidências, há histórias... Se eu te contar, tu nem acreditas... Olha, ainda bem... Ainda mal que a mulher foi embora... Bom... Eu estava... Tinha-me de dizer... Havia uma praia muito bonita em Moçambique... Ali... Quatrocentos quilómetros... Agora se marcar... A gente é... É ali, não é? Lá... Quatrocentos ou quinhentos quilómetros é ali... Vamos ali... Pô... Que é... São Martinho do Vilén... Hã... Uma praia lindíssima... Onde eu ia com frequência... E depois... Fomos à cidade de Inhambando... Que é o curo de nome... Terra da boa gente ainda hoje... Uma cidade muito linda... Tropical, pá... E então... Nós... Estávamos a comer lá num restaurante... Na cidade de Inhambando... E estavam lá... Sete tipos novos da PIR... Que não vindo aqui de Portugal... Hã... Perguntas à minha mulher... Estava em apoio da rede... E dizia... Olha só... Não estou aqui a inventar nada... É pá... Eu já tinha vindo uns copos com outros gais... E... Os gais eram da PIR... E comecei a dizer para os gais... Vocês vêm para aqui... Para... Bichar a malta... Para a malta que andava aqui a trabalhar... Vocês... Andassem onde eu andei... E não sei o que mais... A mandar poucas para os gais... Sabe... Porque eu era engavetado... Ao final da tarde... Era engavetado... Será que ficou... Os gais não me prenderam... Porque estava num restaurante... Cheio de gente... Chamei-lhes tudo... Chamei-lhes tudo... Chamei-lhes tudo... Eu nunca fui com esses gais... Porque fui chamado... Sete vezes aos gais... Já quando estava na Rádio Eclésio... E então... A minha mulher... Vai... À pensão... Onde a gente estava... Porque a gente estava... Tinha ido ao restaurante... Tava a perceber a almoçar... E ela foi à pensão... Buscar não sei o quê... E ligou o rádio... E chegou lá... A senhora do restaurante... E disse... Olha... Ligue-lhe um rádio... Que há uma revolução em Portugal... A senhora do restaurante... Ligou o rádio... Era o comunicado das Forças Armadas... Os gais da PIR... À tarde... A tropa que estava enhambando... Prende-os a todos... E eu não fui preso... E esta... No dia 25 de Abrila... Viste... E assim... Não o prenderam... Não... Porque os gajos... É que fomos presos... O que aconteceu... Foi a sua sorte... Foi a minha sorte... Foi a minha sorte... Agora... Em Luanda... Por exemplo... A gente recebia discos... Da RCA Italiana... Da Bar 2 Francesa... Da CBS... Do Brasil... Da Rádio Triunfo... Da... Do Valentim de Zervalho... Essa história toda... E os discos... O que a gente recebia... Era obrigatório... E a... Há censura... Já tinham passado pela censura... Cá em Portugal... Não é? Exatamente... Mas tinham que lá ir ao censura... Que era o Doutor Sousa Brito... Censura... E de forma que... A gente de vez em quando... Cagava-se naquilo... Vem os discos... Olha... Nunca vai me esquecer... Era a Mariema... O Fado mora em Lisboa... Era o António Mourão... Ao tempo de volta para trás... Isto também era censurado? Era... Era tudo censurado... Há pá... Uns eram um passavam... Outros não... Mas pronto... Tivemos que ir à comissão de censura... E a faixa que não podia passar... O censor escrevia... Banido... Banido... Quer dizer que nunca foi torturado... Nunca foi... Nada... Nada... Até porque na rádio onde eu estava... Os gajos tinham que ter um bocado de cuidado com aquilo... E então foi assim... Eles chamavam-me... Era notificado... Os escritórios eram no primeiro andar... As salas de interrogatório... Faziam-me secar aí duas horas cá em baixo... Mandavam-me subir a escada... O inspetor sentado na secretária... Ao seu paradis... Diga-me lá... Mas o senhor não... Não faz ideia qual era o conteúdo daquela letra e tal... Não, seu inspetor... Não... Pode-se ir embora... Lá vinha eu... Opa... Oito vezes... Eu à quinta-feira... Que a gente na Rádio Eclesia... Transmitiu ao terço às dezoito horas... E à quinta-feira... Eu ia sempre gravar uma palestra... Com o arcebispo de Luanda... Que era o Dom Moisés Álvaro Sofim... Para ser transmitido à pausa terço... E ele era muito velhote... Era de Vila Nova de Serveira... A terra dele... E tramia muito... E ele gostava que fosse eu... Para bebermos dois cozinhos e outro... E uma vez disse para ele... Oh, senhor Dom Moisés... Eu só... Tremo tanto e ainda bebe... E ele disse... Olha, filho... Enquanto de beber... Tremo... Quando deixar de beber... Deixe de tremer... E então... Um belo dia... Que fui lá... Gravar a tal... Tal palestra... Eu disse... Oh, senhor Dom Moisés... Fui... Já foi... Fui chamado à PIDE... Oito vezes... Ficava disto assim e assim... Oh, filho... Já me podias ter dito... Ele tratava-me de filho... Então soltou o amigo do Dr. São José Lopes... Que o Vicente Batalha conheceu... Que era o diretor da PIDE... Nunca vai me chamar... Foi remédio santo... Lembrei-me de dizer a ele... Se não continuava a ser chamado... A censura era uma grande estupidez... Aquilo... As pessoas hoje nem acreditam... Um jovem hoje... Se o José Guilherme perguntar... Disseram um jovem isso... Ele nem acredita... Que era... As músicas não passavam... Mas há aqui uma contradição muito grande... Que havia filmes... Que é que não podiam passar e lá passavam... Lá em Angola ou em São Paulo? Em Angola, pois... Havia filmes... Nós, por exemplo, transmitimos à hora de almoço... Às 13 horas... Os para diante de Lisboa... Que eram censurados aqui... E ainda eram censurados lá... Estás a ver um pouco... Lá passavam... Eram censurados... E o censor lá cortava uma coisa... Mas era um programa humorístico... A dificuldade que havia... Que aquilo tivesse uma graça... Estás a perceber? Com aquelas piadas mais... Pronto... Assim... Se buliscavam ali alguma coisa... Eram cortadas... Era uma chatice... Pois é... O resto... Já tinha que ter alguma coisa... Mas... Os únicos problemas que tive... Foi aqui... Foi complicado... Se eu não pôr para os paracodistas... Os gais tinham-me deitado a luva... Aqui tinha... E naquela altura... Escapou de boa, não é? Hã? Escapou de boa? Pois... Escapei de boa... Pois... E agradeço ao irmão do Vicente Batalha... O Rodolfo que mandou o papel... Mas... Escapei desta... Fui meter noutra pior... Foi a ganhar... Pronto... E foi assim a vida... Foi assim... E hoje... Como é que... Como é que acompanha... A situação política... Tivemos agora eleições... Temos o Chega ali em força no Parlamento... Como é que o... José Guilherme vê... No Parlamento e em Santarém... Portanto... E em Santarém... Aqui no Distrito de Santarém... Vamos lá ver... Eu... Tenho uma dificuldade... Em assimilar... Determinadas propostas... Porque quando a fartura... É muita... O povo desconfia, não é? Pois... Quando eles prometem tudo... Pois... Houve aquela... Por exemplo... Na tomada de posse... Do... Do Montenegro? Não... Do... O Presidente da Assembleia da República... Aquela barracada aqui... Sim... Ter que haver três ou quatro votações... Não sei... Do Guiá Branco... Do Guiá Branco... Do Guiá Branco... Pois... Não sei... Não sei... Não sei... Vamos ver... Para querer... Não é? Já passou por muito... Não é? Ao longo destes anos todos... Democracia... A gente já passou por muita coisa... E lidei com essa tralha toda... Lembra-te que nós... Quando eram eleições autárquicas... Tínhamos uma junta de freguesia... Por dia lá em debate... Eram 28... Candidatos à Câmara... Candidatos à Assembleia da República... Até Presidentes da República... Vicente Batalha entrevistou lá o Jorge Sampaio... Não... Portanto... E na Rádio Renascença... Nem se fala... Na Rádio Renascença... Eu ia constantemente ao Palácio de São Bento... Ao Palácio de Belém... À Cova da Moura... Estava lá o Costa Gomes... Que eu estive lá uma cena... No 28 de Setembro... Na Rádio Renascença... Opa... A tropa... Ocupou a televisão... A Emissora Nacional... Que hoje é RDP... Não é? O Rádio Clube Português... E nós continuávamos a transmitir... E a malta da televisão... E do Rádio Clube Português... E da Emissora Nacional... Tofonávam para a malta... É pá... Nós aqui já estamos silenciados... Vocês estão a transmitir... Não é? Aqui está tudo bem... Está tudo bem... De um momento para o outro... Entrou o botão do Copa 1... Estava eu a fazer a Emissão da Noite... Com o Luís Felipe Barros... Do gajo do Rock and Stock... Lá-me-se do Rock and Stock... Lá-me-se do Rock and Stock... Lá-me-a líder da audiência... E... Entram os gajos por aí adentro... Chega o Major ao pé de mim... Eu estava na mesa de controle... Estava na mesa de mistura... Não é? Aponto a uma metralhadora... E disse-me assim... Pares dessa merda... E eu fiz ele assim... À metralhadora... Chego para lá... Porque eu andei na guerra... Há quatro anos... E você nunca ouviu um tiro... O gajo veio para arraiar... Ouça um gajo atrás... Ou o Major... Isto é um rapaz da minha terra... Que é um aqui de pernas... Coitado... Que até foi operado ontem... Um pulmão... Um cancro no pulmão... Está internado... E... E... Como é que ele se chama? Cardoso... Cardoso... Carlos Cardoso... Pronto... Foi muita coisa... Sabe-se... Naquele tempo... Revoluções e contra-revoluções... Aquilo era... Era um pano de módio... Sempre... A gente na rádio... Na sexta... Porque aquilo estava ocupado... Digamos assim... De manhã... Tínhamos gajos da igreja... A nosso favor... À tarde... Tínhamos... Não... Contra nós... A igreja era contra nós... À tarde... Tínhamos outros a nosso favor... Aquilo aí... Era um carrocelo... É uma anarquia completa... É uma anarquia completa... É uma anarquia completa... Pensar... Há os saldosistas... Agora... Pensar em voltar para trás... É uma coisa que não passa para a cabeça de ninguém... Não... Para quem viveu antes do 25 de abril... E viveu hoje... Não é? Não... Agora... Há uma coisa que eu te digo... João Batista... Concordes tu... Ou não concordes... Eu sou favorável ao serviço militar obrigatório... Agora... Seja um ano ou seis meses... Para... Serem pessoas disciplinadas... Que eu vejo aí a malta nova... Que não tem qualquer disciplina... Eu vejo aí a malta nova... Sem qualquer tipo de disciplina... E a tropa fazia bem muita gente... Não é passar e aquilo que eu passei e os outros... Não desejo isso a ninguém... Agora o serviço obrigatório... O serviço militar obrigatório... Desde que mantenha saúde... E prefiro para isso... Eu sou favorável ao serviço militar obrigatório... Muito bem... Agora a política é como... Ah... E não é de conta é outra... Não é sujeito para ninguém... Não sei se sabes que eu sou o militante número um do PSD do Distrito de Santarém... É... Sabia disso... Não... Pensava que era o Mourão o militante número um... O PSD do Mourão... O PSD do Mourão... A não ser que já me mudassem... Não... Mas era o PSD do Mourão... Não era o... Antes de mim era o... Doce Vila de Santarém... Que era ali de... De Cruz... Que era médico... O Pereira da Silva... Era... Esse... Esse era o número um... Pois era eu... Porque eu estava... Vamos lá ver... Eu conhecia o Marcelo Rebelo de Sousa... Era o gajo um puto ainda... O pai dele era governador-geral de Moçambique... Doutor Baltasal Rebelo de Sousa... E eu e mais os meus colegas... E muitas vezes ao Palácio da Plana... Fazemos reportagem... Estás a ver... E o Marcelo... Lá estava no Palácio... E pronto... Conheci-o muito bem... E então... Entretanto... O pai dele deixou... Foi chamado pelo Marcelo Caetano para cá para Ministro... E foi substituído por um chamado Nércio Pimentel... Eu nunca mais vi o Marcelo... Eu trato-o por tu... Olha... Eu... Ele... E o Mário Crespo... Estavas que é o Mário Crespo... As cientistas não sei que é... Muitos amigos... E um belo dia... Estava na Rádio Anascença... Aparece o Marcelo... Aparece o Magalhães Crespo... Aparece o... O... Sá Carneiro... E era outro qualquer... E tinha lá uma colega minha... Locutora... Que era a Dora Maria... O marido dela trabalhava no Expresso... Não me recordo o nome dele... E já o Marcelo estava no Expresso... Nessa altura... E então andava a formar um partido político... Se eu me queria escrever e tal... Fazer-me militante... Eu sabia lá o que era o partido político... Está bem... Tudo bem... Pronto... E fica aí... Fica aí... Isto era em 1976... Para aí... Como em 1966... 1974... 1974... Foi quando foi formado o PSD... Foi... Ah... Está bem... Sim... Foi o PSD... Foi militante logo dos primeiros... É... Perguntas ao Ricardo Gonçalves... Que é o número 1... Aquele distrito de Santarém... Ele disse que não... Ou a João Leite... Ou qualquer... Mas já vou ter neles todos... Atenção... Todos... Entre aspas... Para autarquias... Alguns... As autarquias... Junta e... Câmara e tal... E os relativos outros...